Bom dia meninas, na verdade já é boa tarde, eu tinha esquecido do meu vlog Hoje eu acordei super cedo, milagre pra domingo, porque domingo eu acordo super tarde E eu acordei e fui no mercado, a gente foi comprar algumas coisinhas e agora eu tô almoçando O Kiel tá lá na cozinha, tá colocando o prato dele também E é isso, eu vou filmar tudo pra vocês, prometo que eu não vou esquecer dessa vez, tá bom? Então gente, agora eu vou na casa do Kiel, são mais ou menos umas 2 horas E nós estamos indo pra lá, eu estou de vestidinho Daqui a pouco o Caio que chega, mas eu creio que o Fernando vai deixar ele lá na casa do Kiel mesmo E é isso Fofinha, muito fofinha, muito fofinha Gostoso Também Gostoso Tá, ele logo me cagueta Então meninas, eu cheguei agora da casa da minha sogra Lá eu não filmei muita coisa, eu filmei pouquinho porque tava todo mundo conversando e tal Então eu não queria atrapalhar a conversa de ninguém Então eu cheguei aqui com a casa correndo, me arrumei Tô de blazer porque tá muito frio, o Kaique tá ali atrás, ó E nós vamos pra igreja, eu tô esperando a Monique, né, vir E é isso Eu vou filmando até eu chegar em casa, tá? Então gente, a gente parou aqui pra lanchar A Nita ali fofocando com o Eduardito, né, meu cunhado Ela... Ela namora com o Eduarda agora E eu fiquei muito feliz Tô fofocando ali com ele O Kaique tá aqui Ele tá comendo batata porque ele não gosta de melange e tal E é isso A merda Cheguei agora, meninas Eu tô com muito frio Nossa, tá muito frio, muito frio aqui E eu vou tomar um banhozinho E vou dormir O Ezequiel já deve tá chegando aí Ele não foi pra igreja comigo, então Se você quer sorrir Se você quer sorrir Vem com o Kaique Mamãe Eu sei Se você quer sorrir Vem com a mamãe Eu sei que é Eu sei que é Eu sei que é o mamãe A Cidade de Tudino Eu amo vocês dois A Cidade de Tudino Tem aqui, ó Cidade de Tudino Então, gente Eu cheguei da igreja E eu tô aqui com os meus dois amores Que é E Kaique Kaique Que? Dá um oi pro menino Oi E nós estamos aqui Vendo o pânico na Band E é isso Então, meninas Agora eu tô aqui Terminando de editar o vídeo Selecionando algumas fotos Pro post do look de amanhã Nessa, um e meia da manhã E é esse horário, geralmente Que é o horário mais tranquilo Pra trabalhar Na verdade é o horário melhor Pra gravar vídeos, né Esse horário Porque tá um silêncio total Então é muito melhor Pra gravar vídeos Só que eu tô muito cansada Eu não tenho como Gravar vídeo assim cansada Eu também não gravaria Com cara de morta, sabe Porque eu não gosto De passar pra vocês Uma energia ruim Eu gosto de estar sempre alegre Nos vídeos Então eu vou terminar de editar Vou botar o vídeo pra carregar Vou terminar de baixar As fotos que a Michelle me mandou Pra poder organizar direitinho No post Pra amanhã tá no ar Tá? E vou dormir Agora eu já tô toda Trabalhada na onça Pra dormir Já são duas e pouca Ela vai fumaça O Ezequiel já até Cansou de me esperar Já tá ali morgado Também ele acorda super cedo Pra trabalhar E eu posso dormir um pouco Até mais tarde Né? Já que eu trabalhei agora Até um pouquinho mais tarde E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vlog Eu vou fazer mais vlog Vou tentar gravar mais vlogs Vou tentar gravar mais vlogs De fim de semana Sempre que eu puder Estar gravando vlog Eu vou estar gravando pra vocês Eu espero que vocês gostem Vocês sempre falam que gostam E eu vou tentar gravar agora Uma semana com o Kaique Eu gravei um fim de semana com o Kaique Agora eu quero gravar Uma semana com o Kaique Então eu vou começar A me planejar Pra gravar amanhã Começar a gravar amanhã Uma semana inteirinha Junto com o Kaique Tá bom? Então é isso Beijos Boa noite E bye bye